Música Você faz bem, Farid, você faz Porque ele é bom E Farid sim A gente vota no Farid Eu já é meu prefeito já Farid, tenho certeza absoluta Que fará tudo Porque ele é bom Vamos Farid, vamos em frente Eu acredito no Farid Porque ele é bom O Farid é uma pessoa certa, tenho que votar no Farid Eu vou votar no Farid pra ele melhorar aqui Vote no Farid, já é 12 Farid e Abraão da Vida Porque ele é bom Nosso sonho é ver mosquita melhorar Chegou a hora de fazer acontecer É com Farid que essa terra vai mudar Mudar pra melhor, mudança pra valer Farid é o prefeito que eu espero Sabe melhorar uma cidade Ele faz o que promete, tem palavra Farid e Abraão é o prefeito que eu quero Farid é a nossa esperança Sim, pra ser prefeito tem que ter capacidade Muito trabalho altamente aprovado Prefeito que faz, é um prefeito de verdade Farid é o prefeito que eu espero Para melhorar minha cidade Ele faz o que promete, tem palavra Farid é 12, é o prefeito que eu quero Farid é o prefeito que eu espero Para melhorar minha cidade Ele faz o que promete, tem palavra Farid é 12, é o prefeito que eu quero Farid é 12, é a nossa solução Prefeito de verdade, um homem que estende a mão Farid é 12, é um cara bem sincero Prefeito que faz, é o prefeito que eu quero Farid é 12, é a nossa solução Prefeito de verdade, um homem que estende a mão Farid é 12, é um cara bem sincero Prefeito que faz, é o prefeito que eu quero Farid é 12, é um cara bem sincero Prefeito de verdade, um homem que estende a mão Farid é 12, é um cara bem sincero Farid é 12, é um cara bem sincero Farid é 12, é um cara bem sincero Obrigado.